Eu gravei na gringa, gravei um disco no México, enfim, muito sucesso, muito dinheiro, consequentemente, muitas mulheres, muitos shows e muitos filhos. Eu era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, fiz muita merda e me viciei, cara, me viciei em Corrida de Cavalo. Como assim, cara? É, fiquei viciado. Perdi tudo, tudo, tudo. Tá brincando? Dá pra perder muito dinheiro com Corrida de Cavalo? Cara... Por baixo, eu perdi uns 30 milhões. O quê? Por baixo. Com Corrida? Corrida de Cavalo, apostas altas. Mas dá pra apostar tão alto assim? Dá, na época eu apostava de manhã até a noite. Cara, eu chegava a deixar de fazer shows pra ficar no Jockey Club. E aí apostava, e meus amigos me ligavam do jogo, eu tava fazendo show, quanto? Bota 500, bota 200 mil, bota 300. Era um negócio louco, eu ganhava, perdia, ganhava, mas nesse ganhar e perder, ganhar e perder, é igual jogo de pôrker, sabe? Se você fizer a matemática do ano, você vai ver que tu perdeu. E fora a energia, né? Que o jogo é uma coisa de energia pesada. Eu fui abandonando o show business, comecei... Então eu vi que eu tava fazendo a maior cagada da minha vida. Caramba, velho. Então, tudo que eu construí na minha carreira, eu perdi tudo. Mas era o lance de você não conseguir não apostar? Tipo, era uma coisa de vício mesmo? Era pior do que cocaína. A gente falava, para de apostar, e você fala, não, você não conseguia controlar. Não conseguia, cara. Eu pegava dinheiro emprestado pra jogar. Caramba, cara. Era muito forte. Era adrenalina de... Adrenalina de ganhar e de perder e de, puta, agora eu vou pras cabeças, agora eu não sei... É um negócio que mexia com todos os subconscientes de um ser humano normal. Eu não sei explicar. Era diabólico, né? Hoje, avaliando através do mundo espiritual, eu vejo que era uma coisa... O diabo tava fazendo a festa e eu não tava percebendo isso. E o negócio foi. Eu fiquei muito mal nessa época. Foi nessa época que eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, fiquei muito mal. E... Mas você tinha alguma coisa? Você tinha imóvel? Você tinha alguma coisa que ainda ficou? Não, tudo, eu tive... Eu perdi tudo. Eu tive que vender tudo pra... Por isso que eu tô te falando. Caramba. Eu tive que vender tudo pra poder pagar essas contas altas, né? Eu fiquei devendo agiota. E eu lembro que os caras queriam me matar se eu não pagasse. Então, eu fiquei muito fora da curva, assim. É... Meu eixo tava muito fora da... E aí... E aí...